O Ronaldo, praticamente, não sei aonde que ele roubou esse desconforto, né? Às vezes ficar muito parado dá um certo desconforto também, viu, Guaduarte? Depois, ó, grande Lucas, vê esse desconforto aí, o que que vem? Ó, o Atlético. Vem o Atlético na batida pro gol! Gol! Gol do Atlético! Gabriel Baralhas faz o terceiro gol do Atlético numa terceira falha da defesa do Goiatuba. Saiu jogando errado, o Baralhas teve a bola e bateu com poder dura. A arbitragem, desde que o faça de maneira civilizada. E aí o atleta chega, o atleta, o Gabriel Baralhas. Esse aqui tem a bola aí, ó, o Igor Viveiro. Pro Chelsea, ó, vinte. Aí, defenda o Chelsea, e a na ligada pro Tubarão, cruzamento! Gol! Manda pro Baralhas, ele limpa a jantar! Gol! Gol! Gol do Sul Atlético! É do Dragão, o palmaço do Baralhas! Bem demais, as aulas, as aulas da terceira série, ficaram, ficaram sem. Ficado na memória. Tá bem chegando o Atlético agora pra matar o jogo, pra matar o jogo! Gol, que baralhas, bateu! Gol, vai, gol! Tem a bola nessa bola, e a saída de centro, com o Luiz, com o chute a Ayrton, e a sobra parte reparte! Gol! Gol, vai, gol! Gol, vai, gol! O Mirassol vai chegando para a última rodada dependendo de outros três resultados tendo que vencer. É, mas aí é aquilo que eu disse, né, Prota? É fazer... É, mas aí é o que eu disse, né, Prota? É, mas aí é o que eu disse, né? É, mas aí é o que eu disse? É, mas aí é o que eu disse, né? É, mas aí é o que eu disse, né? É, mas aí é o que eu disse, né? É, mas aí é o que eu disse, né? É, mas aí é o que eu disse, né? É, mas aí é o que eu disse, né? É, mas aí é o que eu disse, né? É, mas aí é o que eu disse, né? É, mas aí é o que eu disse, né?